É conhecido sobretudo pelo seu sucesso na música, com milhões de álbuns vendidos e fãs espalhados pelo mundo, mas é com a sua segunda paixão que regressa a Portugal, a sua segunda casa. Bryan Adams trocou a guitarra pela máquina fotográfica e apresenta agora uma exposição no Centro Cultural de Cascais, cidade onde chegou a viver na adolescência. Exposed reúne uma centena de retratos a personalidades do mundo do entretenimento, da cultura e da moda, mas também uma mostra de soldados vítimas da guerra, assim como uma fotografia da rainha Isabel II, captada apenas nos cinco minutos concebidos ao cantor para esse efeito. A exposição, patente até 1 de fevereiro, é feita a partir do primeiro livro de fotografias de Bryan Adams, publicado em 2012 pela editora Almas Tidal. O músico canadiano, que expõe desde finais dos anos 90 e assina produções fotográficas, rejeita que o seu trabalho como fotógrafo seja encarado como um passatempo, afirmando que se dedica a 100% tal como acontece com a música. Bryan Adams acaba de editar Tracks of My Years e apesar de estar em digressão pela Europa até ao final do ano, não tem qualquer concerto agendado para Portugal, onde atuou pela última vez em 2012 no Rock in Rio Lisboa.